O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Amém. Amém.